Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e se você se impressionou com as informações que a gente trouxe aqui com relação ao Bahia, que tá virando uma SAF do Grupo City, já tá certo basicamente, agora é só questão burocrática aqui de documentações do Brasil, que deve demorar mais, sei lá, dois, três meses, mas já tá tudo certo. Se você se surpreendeu aí com um bilhão de reais pra ser investido no Bahia, senta um pouquinho na cadeira aí porque tem um outro clube do Brasil que pode virar uma SAF aí e o investimento pode virar em cerca de mais ou menos ali dois bilhões e meio de reais, dois bilhões e meio de reais. O dono do Paris Saint-Germain vai comprar um clube brasileiro vou tá falando pra vocês aqui quem é esse clube, a que pé anda essa negociação, se procede mesmo, se foi uma perua, se foi verdade e vou falar também do esporte, irmão, porque toda vez que saiu agora uma SAF no Brasil, eu vou trazer essa informação aqui pra gente fazer a analogia ao esporte, porque o que foi falado é que o esporte não precisava de uma SAF, mas esse clube tá bem financeiramente, tá bem aí de títulos aí e tá buscando uma SAF, mostrando que é o único caminho de fato pra se conseguir ter um crescimento no futebol brasileiro. Só quero pedir pra você o seguinte, antes de mais nada não tá inscrito aqui, clica no botão de inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, que aqui é conteúdo todo dia pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores e informações, tudo do futebol pernambucano, brasileiro, europeu, Copa do Mundo você tá vendo aqui no canal do Louro, então pra não perder nada, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente cara, eu quero iniciar o mês de outubro, que tá bem pertinho de chegar já, daqui a 3 dias a gente tá em outubro mas eu quero no início do mês, se Deus quiser, chegar a 29 mil inscritos, tá faltando um pouquinho então eu conto com a tua ajuda, porque a maioria aqui é inscrito no canal, assiste o vídeo aqui, mas não é inscrito no canal então se você é um desses caras, não seja uma galera que não é inscrita, clica no botão de inscrever e você vai ajudar a gente mas agora que você fez tudo isso, vamos falar quem é esse clube, você já viu na capa inclusive, né? mas vamos falar do Atlético Mineiro, que pode ser a nova SAF do Brasil Bora lá meu amigo, sem muito arrudeio, no dia de ontem, saiu a informação de que o Atlético Mineiro estava negociando com o dono do Paris Saint-Germain, pra você que não conhece, o dono do Paris Saint-Germain é um dos caras mais ricos do mundo, ele é dono do Paris Saint-Germain, que é um clube também bilionário lá que tem muita grana, você sabe, não precisa nem falar, tem o Neymar, tem o Mbappé, tem o Messi tem o Parque das Princesas do Estado lá, sensacional, ganha tudo na França, tá bem próximo do futuro aí de conquistar uma Champions League, já chegou em final, já chegou em semifinal então de fato ali, é um clube que cresceu e cresceu com a SAF, tá? porque o Paris Saint-Germain tem menos de 60 anos, se eu não me engano acho que tem 60 anos estourando ali no máximo, acho que nem tem tudo isso tá? um clube bem jovem, mas que já domina tudo na França porque realmente foi vendido pra esse cara, e esse cara transformou o Paris Saint-Germain numa potência, né? numa potência no futebol, ainda não ganhou uma Champions mas tá bem encaminhado pra isso acontecer, mas é uma potência de vendas é uma potência de contratações, é uma potência de marca, enfim você pode gostar do Paris Saint-Germain ou não, mas você não pode negar que ele virou uma potência depois que foi vendido pra esse cara agora que é o dono do Paris Saint-Germain, né? E o que que acontece, cara? segundo as informações que saíram, inclusive eu vou ler uma matéria aqui do Terra não vou colocar aqui porque pode derrubar o vídeo, tá? mas o Terra, o portal Terra trouxe o seguinte, a informação dono do Paris Saint-Germain é um dos interessados na compra da SAF do Atlético Mineiro o Atlético Mineiro tem avaliado propostas para a venda de SAF na atual temporada, né? e a matéria, ela fala o seguinte, né? a informação foi antecipada pelo jornalista Jorge Nicola mais um acerto dele, né? pela rádio Itatiaia, né? e pela rádio Itatiaia o Galo busca um investidor internacional para a sua SAF e já chegou a conversas com o Grupo City que apresentou a proposta agora contra o Bahia mas já teve essa conversa com o Grupo City antes do Bahia, né? com o Ferran Sports, que é o dono do Liverpool também já teve essa conversa também e com o Qatar Sport Investimentos que é, que tem o presidente como CEO, o dono do Paris Saint-Germain, né? e aí o que é que ele fala aqui? a entrada do Grupo City no Brasil através de investimentos no Bahia é um motivador para a chegada do Qatar Sport Investimentos no Brasil, né? porque o que é que acontece? quanto mais empresa aparecer aqui se preparem que isso vai rolar quanto mais empresas comprarem clubes do Brasil aqui mais empresas vão ser atraídas porque eu já falei isso para vocês aqui no vídeo do Bahia e vou repetir cara, tudo que o cara investir no Brasil o cara de fora é cinco vezes menos se o cara vai investir, no caso o Grupo City vai investir um bilhão de reais no Bahia ele vai investir na realidade 200 milhões de euros porque tudo que você colocar aqui você multiplica por cinco a nossa moeda é muito desvalorizada comparada à moeda europeia comparada ao dólar, né? então de fato é um grande investimento é basicamente, né? você vai comprar um carro esse carro aí para você aqui para a galera lá vale mil reais só que para você vale 200 reais então assim, é um baita de um investimento que você faz seu dinheiro valoriza muito mais então o Grupo Terra informou que esse investidor, o dono do Paris Saint Germain já conversa inclusive com o Atlético Mineiro só que não pode dar detalhes porque existe a cláusula de confidencialidade vou explicar para vocês o que é isso quando uma empresa está negociando uma venda, uma compra, uma franquia por exemplo, ali existe uma cláusula de confidencialidade para quê? para que não vaze informações e essa pessoa que quer comprar a empresa seja prejudicada porque aí você pode meio que fazer uma barganha então tem um contrato de negociação que ninguém pode saber o que está rolando mas, como no Brasil é uma peneira tudo vaza o Jorge Nicola trouxe essa informação o que se fala nos bastidores é que o valor que está sendo negociado é cerca de 2 bilhões e meio de reais meu irmão, 2 bilhões e meio de reais é muita grana se a gente se impressionou com 1 bilhão no Bahia imagine 2 bilhões e meio de reais no Atlético Mineiro por que eu estou trazendo esse vídeo aqui e estou fazendo analogia aqui ao esporte porque o que acontece? cara, o Atlético Mineiro ano passado foi campeão brasileiro foi campeão mineiro faturou uma boa grana chegou nas finais da Copa do Brasil acho que foi campeão também da Copa do Brasil se não me engano foi campeão da Copa do Brasil campeão brasileiro chegou próximo ali também de ganhar a Libertadores então ganhou muita grana faturou muita grana e o que é que se pensa? não, time que está ganhando não se mexe mantém essa estrutura aí não, pelo contrário mesmo eles ganhando esse ano não estão tão bem mas financeiramente está apurando uma grana boa ali eles estão procurando uma safra porque eles entendem que o único caminho realmente de você ser competitivo hoje no Brasil é você virando uma safra então por que o esporte não quer virar uma safra? por que o náutico não quer virar uma safra? porque os clubes nordestes não se movimentam mais para virar uma safra? então cara isso é uma coisa que não entra na minha cabeça de verdade e toda vez que eu ver um clube próximo de virar uma safra eu vou fazer um vídeo aqui trazendo aqui para Pernambuco para o Brasil né porque o canal ele tem esse alcance nacional e internacional também graças a Deus mas eu vou trazer esse tipo de informação eu vou torcer muito para que isso se concretize porque a medida que como eu falei a medida que forem chegando mais clubes virando safra vai ter mais investidor no Brasil e a gente sabe que daqui a 10, 15 anos o futebol brasileiro pode estar mudado de fato a gente pode quem sabe ter uma liga competitiva para disputar com a Europa e a gente começar a pensar grande e clubes como o Esporte que hoje estão brigando para um acesso para a Série A podem de fato ter a oportunidade de brigar por títulos nacionais que podem ter a oportunidade de verdade ali de serem clubes mais competitivos financeiramente também então de fato eu vou torcer para que isso aconteça mas eu quero ver a tua opinião você vai torcer que nem eu para que o Atlético Mineiro vire essa potência 2 milhões e meio de reais irmão e que isso chegue também aqui em Pernambuco deixa aqui nos comentários eu quero ver a tua opinião sobre isso e é claro qualquer informação que apareça eu volto e trago tudo na íntegra para vocês tá bom um abração para todo mundo até a próxima tchau tchau